Olá, venho falar-vos do Body Sculpting Cirúrgico. Como sabe, uma das dedicações da nossa clínica é a cirurgia de contorno corporal. Nestes últimos anos, com o desenvolvimento da lipo de alta definição, nomeadamente pela técnica Total Definer, temos obtido resultados completamente diferentes, muito mais avançados, muito mais detalhados. E, com a nossa experiência, com os equipamentos que temos à nossa disposição, criámos um conceito único e exclusivo aqui na nossa Up Clinic, que é a utilização da lipoescultura de alta definição com tecnologia avançada, que passa a descrever. Temos o Vaser, que através da utilização de ultrassons intraoperatório desfaz a gordura. O LipoLaser, que através do aquecimento e remoção imediata, ao mesmo tempo da gordura, permite um encolhimento dos tecidos. E eu aqui faço uma pausa para vos relembrar, quando tiramos volume, tiramos gordura, pode haver flacidez. E o BodyTight, a última aquisição, que é uma radiofrequência minimamente invasiva, que permite, dentro da cirurgia, fazer uma retração melhor ainda da pele, portanto, da superfície cutária. Com todos estes equipamentos à nossa disposição, mais a técnica aprimorada da lipo de alta definição, criámos, então, este conceito exclusivo. Este conceito é realizado para várias zonas do corpo, onde quase sempre a técnica usada é a lipoescultura por si só, mas, muitas vezes, também usamos o chamado Fit Mommy, onde, através de uma pequenina incisão do tamanho da cesariana, nós conseguimos a reconstrução de toda a parede abdominal, compensando a diástase muscular decorrente, principalmente, da gravidez. Portanto, através desta nova técnica, nós conseguimos um tipo de resultados muito superior, e que, naturalmente, está desenhado para determinadas pessoas. Não podemos querer utilizar o body sculpting cirúrgico para grandes perdas de peso, para grandes flacidezes ou para grandes casos de gordura ao nível do contorno corporal, mas, sim, para casos mais aprimorados. Isto conjuga-se com um tratamento especial, especificamente feito, através da nossa equipa de fisioterapia, para um pós-operatório adequado e que permita recuperar-o mais rapidamente, para retornar à sua vida ativa o melhor possível e com menos tempo de demora. Portanto, convidamos-lhe a vir aqui ter connosco a Up Clinic para podermos observar o seu caso e tratar de si da melhor maneira possível. Obrigado.